Eu vou vestir meu uniforme, o jogador não dorme campeão da rua Eu vou invadir a sua quadra, desafiar seu time e a escolha é sua Se não tiver coragem é só assistir, o time de gigante invadir Vê se não enrola, olha pra frente, passa bola, jogada de rua que não se aprende na escola Triblando uma sequela na favela, mexo no placar com o auxílio da tabela Os pontos mais na casa do adversário, muito barulho que põe fogo no cenário Liga brasileira de basquete, hip hop com esporte que diverte Comando o jogo com atitude de negão, voa alto, faz a cesta com os pés fora do chão Tanto uma enterrada na cara do pivô, que joga por dinheiro enquanto a gente joga por amor Quem foi jogador não espera a sua vez, arma a jogada e mete uma cesta de três Se liga, se não tiver na liga, observa, torcendo por alguém ou no banco de reserva Chegou o mundo do basquete que mistura com rap e mexe com a torcida Chegou o mundo do basquete que mistura com rap e vai mudando o clima Chegou o mundo do basquete que mistura com rap e mexe com a torcida Chegou o mundo do basquete que mistura com rap e vai mudando o clima Né não, né não, desse jeito não, não dá pra desistir e não subir no garrafão Bate a bola no chão, bicho rival do lado do avesso Mostrando competência na hora do barremesso E se derrara, subo no rebote mas não paro Basqueteiro quer ligiro, sente o jogo pelo fardo Hoje não é raro ver uma quadra de basquete Com rap e grafite e a bola na mão do moleque É a liga brasileira de basquete Ripe o hop com o esporte que diverte Jogada certa pra seguir a opção Que muda o destino com uma bola na mão Se sinta um campeão Na hora da batalha, o time que chega irá brigar pela medalha Que ajuda a curar da dor interna Bate a bola por debaixo da perna Pensando sempre no ataque como se fosse um combate No jogo de contato, só quem for louco Sobe sem respeito na tabela e leva a toco Se achar pouco, a partida continua Guerreiros e guerreiras do basquete de rua Levanta a mão pro alto, bate a bola no asfalto Na sequência toma quadra de assalto Ganha no rebote e quem tiver o melhor salto A gente faz barulho quando tiver na de fora Nas rubas do Brasil, street ball que sempre rola A jogada é limpa, quem tá sujo se embola Não enrola, passa a bola Liga, só se ganha Libra Se liga, liga E aí, DJ, acabou? Não Já é ou já é, meu irmão? Dá teu papo Nós estamos juntos e misturados O Ponte do basquete que mistura com rap mexe com a torcida O Ponte do basquete que mistura com rap vai mudando o clima O Ponte do basquete que mistura com rap mexe com a torcida Chegou, o mundo do basquete que mistura com rap vai mudando o tema Chegou